Dizem-nos que g de x é igual a x ao quadrado mais 5x menos 3. E h de y é 3 vezes y menos 1 ao quadrado menos 5. E depois perguntam-nos, quanto é h de g de menos 6? E a maneira como isto está escrito pode parecer um pouco estranha para vocês. Este pequeno círculo que temos entre h e g, isto é o símbolo que se usa para a função composta. Então, função composta. Isto é o símbolo da função composta. E uma maneira de reescrever isto, que talvez vos faça mais sentido, é então, este h de g de menos 6, é possível reescrever isto como isto vai ser a mesma coisa que g de menos 6 e, em seguida, h disso. h de g de menos 6. Reparem, foi isso mesmo que eu disse quando li isto pela primeira vez. Isto é h de g de menos 6. E isto é h de g de menos 6. Para mim, a segunda notação é muito mais intuitiva. Mas é bom que se familiarizem também com esta notação de função composta, com este pequeno círculo como símbolo, porque pode surgir a qualquer momento e não vai valer a pena ficarem ansiosos. É apenas a mesma coisa que isto que temos aqui. Agora, quanto é h de g de menos 6? Bem, temos apenas que nos lembrar que isto significa que vamos fazer x ser igual a menos 6 na nossa função g. e o resultado será a respectiva imagem, será g de menos 6. Seja qual for esse valor, e vamos já descobrir qual é num instante, esse valor será depois o nosso objeto na função h. Faremos h desse valor e o resultado será, então, h de g de menos 6, que é o que queremos descobrir. h de g de menos 6. Então, temos apenas que fazer um passo de cada vez, porque, muitas vezes, quando começamos a olhar para a função composta, parece realmente complicado e confuso, mas basta respirar fundo e fazer um passo de cada vez. Então, vamos lá descobrir o valor de g de menos 6. Vamos determinar o valor para este caso. Valor esse, que depois iremos substituir na função h para chegar ao resultado final. Assim, g de menos 6, vamos descobrir quanto é. g de menos 6 é igual a menos 6 ao quadrado, mais 5 vezes menos 6, menos 3, que é igual a 36 menos 30 menos 3. Então, isto é igual a quê? 36 menos 33, que é igual a 3. Então, g de menos 6 é igual a 3. g de menos 6 é igual a 3. g de menos 6 é igual a 3. Ao fazer x igual a menos 6, na função g, obtemos o valor 3. E assim, h de g de menos 6 ficou agora simplificado para apenas h de 3, porque g de menos 6 é 3. Então, agora, vamos descobrir quanto é h de 3. h de 3. E deixem-me fazer só um pequeno apontamento. A imagem de g será o nosso objeto em h. Então, o objeto é agora o número 3. h de 3 vai ser 3 vezes 3 menos 1, 3 menos 1 ao quadrado, menos 5, que é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, isto aqui é 2, menos 5, que é igual a 3 vezes 4, menos 5, que é igual a 12 menos 5, ou seja, 7. E já está. Recapitulando, ao fazer x igual a menos 6 na função g, obtém-se o valor 3. E esse valor, que corresponde à imagem de g, quando x é menos 6, esse valor passa a ser o objeto na função h, para o qual se obtém 7. Então, isto aqui é 7. Isto tudo aqui é igual a 7. Assim, h de g de menos 6 é igual a 7, h de g de menos 6 é igual a 7. Fazemos x ser igual a menos 6 para encontrar g de menos 6, e depois esse valor passa a ser objeto em h e obtém-se 7.